Mais dois jogadores na lista de saída do Flamengo. Tem um que o empresário está na Europa já procurando um clube para levar a proposta para o Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar de dois jogadores na barca de saída do Flamengo. Vou falar também sobre a situação da confusão que deu aí, que está dando, na verdade, entre Flamengo e a Fergie por conta do Campeonato Carioca. Vou falar de mais de 7 milhões de reais entrando nos cofres do Mengão e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que ainda não se inscreveu no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante você se inscrever. É de graça a sua inscrição, então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like no vídeo. Então se você ainda não se inscreveu, vai nesse botão escrito inscreva-se, nosso canal está chegando a 2 milhões de inscritos, eu conto com a sua ajuda e é de graça. Você não paga absolutamente nada. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o like. Vou começar o vídeo já falando que hoje, dia 15 de novembro, é aniversário do Flamengo, aniversário do Clube de Regatas do Flamengo. Seis jovens remadores fundam o Clube de Regatas e é o nosso amor, é a nossa paixão. A gente ama esse clube, a gente vive por esse clube, a gente fica feliz pra caramba quando ganha, mas fica chateado demais quando perde. A gente quer ver esse clube, esse time, essa nação sempre no topo. Então hoje o Mengão está completando 127 anos. Parabéns, Flamengo. Parabéns pela sua história. Parabéns pelo seu momento. Parabéns por tudo que foi construído até aqui. E vamos atrás de um estádio agora que a gente merece, né? Olha, queria que você, torcedor rubro-negro, que ama o Flamengo, comentasse aqui, colocasse aqui nos seus comentários, parabéns, Flamengo, e escrevesse uma mensagem pro Mengão. Então coloca aqui nos comentários, parabéns, Flamengo, e escreve uma mensagem pro Mengão, porque a melhor mensagem, preste atenção, a melhor mensagem, eu vou mandar uma camisa do Flamengo aí pra sua casa, beleza? Então escreve aqui nos comentários, e a melhor mensagem, eu vou mandar uma camisa pra sua casa. Bom, vamos começar aí, já que é aniversário do Flamengo, vou dar um presente pra alguém aqui. Bom, vamos começar o vídeo já falando sobre 7 milhões nos cofres do Flamengo. Isso porque a FIFA determinou que cada jogador, cada clube, na verdade, vai receber 10 mil dólares por dia que o seu jogador estará cedido à seleção a partir do momento da preparação. Por exemplo, eu tô aqui na Itália hoje, daqui a pouco tem o treino do Brasil, e aí vai ter o treino lá com o Neymar, com o Pedro, com o Everton Ribeiro, o Flamengo ganha por conta da seleção brasileira. 20 mil dólares por dia da seleção brasileira, mais 20 mil dólares por dia do Uruguai, que tem dois jogadores lá. O Flamengo tá ganhando 40 mil dólares por dia. 4x5, 2, 200, né? Dá 200 mil reais por dia aí nos cofres do Mengão. Se ficar a Copa inteira mais esse período aí de preparação, dá algo em torno aí de 7 milhões e 300 mil reais nos cofres do Flamengo. Uma renda boa, já que o Flamengo vai só embolsar esse dinheiro aí até pra poder começar já a planejar o próximo 2023. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora da confusão que tá dando aí entre Flamengo e a Fergie. Teve um arbitral aí na última sexta-feira que foi colocado alguns temas envolvendo o Campeonato Carioca de 2023. E um tema que incomodou muito o Flamengo, e não só o Flamengo, mas também o Fluminense, foi a venda dos direitos de transmissão. Isso porque o Flamengo usa ali o Campeonato Carioca pra poder transmitir. O Flamengo hoje tem a Flá TV+, tem ali a própria Flá TV que tá chegando já, tá caminhando, né, pros 10 milhões de inscritos. Então o Flamengo usa do Campeonato Carioca pra poder arrumar mais assinantes pra Flá TV+, além de arrumar mais assinantes pra Flá TV+, consegue também impulsionar melhor ali a Flá TV e tal, consegue fazer algumas coisas. E o Flamengo tá contra aí esse modelo de negócio colocado pela Fergie para a venda do Campeonato Carioca. O Flamengo também foi contra a situação do jogo da volta, da semifinal e da final. E o Flamengo também foi contra a premiação, que tá dando 8 milhões pro primeiro colocado e 1 milhão para o segundo colocado. Ou seja, o Flamengo essa semana deve marcar uma nova reunião com a Fergie, deve ceder de um lado um, cede do lado outro. Enfim, fato, vamos falar do fato. Fato é que essa questão do direito de transmissão tá incomodando o Flamengo e o Mengão não descarta a possibilidade de ir na justiça e transmitir os seus jogos ali baseado na lei do mandante. Tem o direito de transmitir, vai transmitir, porque é o mandante do jogo. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol, que ontem fez uma homenagem ao Santos, não o goleiro Santos, mas ao Santos Futebol Clube, clube o qual ele foi revelado, ele agora que vai vestir a camisa da R do Flamengo. Ontem ele colocou uma foto na internet onde ele aparece ali com a camisa do Flamengo, a camisa do Santos, meio que uma fusão ali das duas camisas. Agora, mano, que momento o Gabigol vive? O Gabigol hoje, ele usa, ele pode dizer que usou as duas camisas mais pesadas do futebol brasileiro, a 10 do Santos e a 10 do Flamengo. Não tem camisa mais pesada no Brasil do que essas duas. E o cara foi lá, usou, e tomara que ele seja muito feliz também com a camisa 10. Daí, situação é essa, ele fez essa homenagem para o Santos, tá dando uma moral também para o Santos, que é o clube que o revelou. Antes de falar de mercado da bola, você tá esquecendo de dar o like no vídeo. Gente, é de graça para dar o like. Tem um joinha aqui embaixo? É só apertar nesse joinha que você já vai dar o like, vai ajudar aí o vídeo cada vez mais. E você que tá esquecendo de se inscrever, se inscreve no canal, é de graça. Botão de inscrito, inscreva-se, aperta o dedão aí, vai estar ajudando bastante. Tanto de assunto, falar agora sobre mercado da bola, porque dois jogadores aí podem ser os próximos a deixar o Flamengo. Dois já deixaram, Diego Alves e Diego Ribas. Agora tá a situação do Marinho e do goleiro Hugo Souza. Vou explicar a situação do goleiro Hugo Souza para ficar bem claro para todo mundo. O empresário do Hugo Souza está na Europa procurando um clube para poder levar uma proposta para o Flamengo. O Flamengo já tem ali meio que um acordo com o empresário do goleiro que quer tirar o goleiro do Flamengo, que quer que o goleiro vá para um outro clube para ter mais rodagem, para ganhar mais confiança, para atuar em mais jogos. Às vezes um clube até que não tenha tanta pressão quanto o Flamengo, para o goleiro poder desempenhar melhor. O empresário busca um clube aqui na Europa. Rapaz, que momento que eu cheguei na minha vida, hein? Aqui na Europa. Que que é isso aí, meu garoto? O empresário busca um clube aqui na Europa para poder tentar aí uma transferência do goleiro Hugo Souza. Esse aí é o primeiro jogador que deve deixar o Flamengo na barca. E o segundo é o Marinho, Mário Sérgio, que o Flamengo inclusive estuda a possibilidade de envolver o Marinho em uma negociação com o Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Flamengo estaria interessado no Arthur do Red Bull Bragantino. E daí a ideia do Flamengo seria envolver o Marinho nessa negociação. Fala agora de Gerson, porque faz tempo que a gente não fala. O Flamengo segue vivo, gente. Segue negociando com o Olimpíde de Marseille, tá? Muita gente me perguntou ontem. Flazueiro, Flamengo desistiu do Gerson? Não, Flamengo não desistiu do Gerson. Segue firme no negócio, segue firme na negociação. Só espera mesmo alguns posicionamentos lá do Olimpídeo para poder seguir com o negócio. Na verdade, o Flamengo quer deixar um percentual do jogador ainda no Olimpídeo e pagar um valor menor do que os 20 milhões que os franceses estão pedindo. Bom, fala agora de um outro assunto aqui, um assunto muito sério e importante, que a gente veio aqui para poder criticar. Então a gente tem que vir aqui também para poder informar. Ontem saiu até no Jornal Dia que a Outsider Tools, aquela agência de turismo que teve toda aquela confusão na final da Libertadores, já procurou os torcedores, os torcedores que viajaram, inclusive, para Guayaquil, propondo a eles um acordo, dando uma quantia em dinheiro e também dando um desconto de 50% na viagem para o Mundial de Clubes. Então a empresa está procurando resolver e sanar os prejuízos dos torcedores. O que a gente espera aqui é que se resolva tudo isso, que devolva o dinheiro de quem não conseguiu embarcar, devolva o dinheiro de quem não embarcou, porque desistiu. Também eu peço que ressaça a galera que teve problemas lá no aeroporto, é o que a gente pede para ficar aí menos prejudicial para todo mundo. Alguns torcedores levaram para frente, vão colocar na justiça, também estão no seu direito, mas a empresa já está procurando para poder reaver aí e tentar amenizar os danos o maior possível, beleza? Como a gente veio aqui criticar quando aconteceu, estou vindo aqui para poder informar o que está acontecendo, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que tem que fazer, né? Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É importante demais você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like. Muito obrigado por tudo. Daqui a pouco eu vou no treino da seleção, hein? Vou lá acompanhar Pedro e Everton Ribeiro. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é nóis.